Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Monalisa Heleno e estou aqui para apresentar o Concerto de Natal da Escola de Cantores Leonardo Neiva Voz e Performance. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você, que está aí do outro lado, que se inscreveu e está aqui, nos prestigiando nessa noite tão especial de Natal. Obrigada por nos receber na sua casa. E agora eu vou chamar ele, que é cantor, preparador vocal e idealizador desse Concerto de Natal. Com vocês, Leonardo Neiva. Boa noite a todos. Bom, esse projeto surgiu da necessidade de dar vazão à nossa voz em meio ao isolamento que estamos vivendo. E como estamos todos no mesmo barco este ano, a ideia era juntar pessoas que tinham o mesmo desejo de cantar, mas que nunca tinham feito antes, e outras que já cantavam profissionalmente, unindo a todos para celebrar arte e música em uma só voz. Assim surgiu o nosso Concerto de Natal. Foi um processo novo e desafiante para todo mundo. Por isso, inicialmente, gostaria de agradecer aos participantes que, com suas lindas vozes, iniciantes ou profissionais, confiaram no trabalho que foi feito e se entregaram a esse desafio. Obrigado pela dedicação de cada um. O resultado ficou lindo. Vocês vão conferir logo mais. Gostaríamos de agradecer também ao Paulo Santos, que de pronto aceitou o convite de Leonardo Neiva emprestando seu talento como regente, arranjador e diretor musical. Ao Roberto Gavídia, pela parceria. Ele que fez todo o design e edição de vídeo. Ao Murilo Taveira, arte e design. E aos nossos apoiadores. Backstage Musical, Rádio Cultura FM e Unicórnio Acessoria. Bom, gente, chegou o momento tão esperado. Espero que vocês apreciem esse trabalho que foi feito com tanto carinho só para vocês. Aumente o som da sua sala, abra os seus ouvidos e o seu coração. Com vocês, o Concerto de Natal da Escola de Cantores Leonardo Neiva, Voz e Performance. O Concerto de Natal da Escola de Cantores 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 Aos pastores dos Anjos do Céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Esse foi o nosso concerto de Natal. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha trazido mais alegria para essa noite. Para conhecer um pouco da minha escola e do meu trabalho, acessem as minhas redes sociais, que estão aqui abaixo. Eu, em nome de todos esses cantores maravilhosos que participaram deste lindo concerto, desejo a todos vocês que essa noite seja cheia de amor e paz e que o próximo ano venha acompanhado de muita saúde, tolerância, união e muita arte. Até 2021. Um beijo para vocês. Obrigado. Feliz Natal! Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Ó Senhor nasceu em Belém